Muitas vezes as pessoas não compreendem o que é a política. Se não for, aliás, em Pernambucano, sofrido, aonde anda a mãe, como eu vejo aqui muitas mulheres, me contava ele um certo dia que a sua mãe morava atrás de um bar e a função dela era lavar banheiro público daqueles que ficavam no bar, o governador Camilo Santana, bebendo à frente. Eu estou falando de um nordestino que se não for a ele, nós que sofremos aqui os últimos cinco anos de seca, se não for a esse nordestino chamado Luiz Inácio Lula da Silva, se não for a ele, se não for a ele, nós não íamos ter a chamada transposição das águas do Rio São Francisco, que esperaram 155 anos para que o nordestino, comprometido com a sua gente, com a sua gente humilde, pudesse tomar a iniciativa e fazer com que a transposição das águas do Rio São Francisco possam chegar, se Deus quiser, até março, ao nosso querido Ceará. Depois de receber esse presente de Deus e de Lula, nós tivemos a infelicidade da construtora que quebrou no último trecho que chegava as águas para o estado do Ceará e procurava o governador Camilo Santana. Eu nisso, você é presidente do Congresso Nacional, você tem acesso fácil ao governo federal, é necessário que a gente tome as providências. E lá, e lá, pela ação do governador Camilo, pela ação e por as mãos do senador Eunice Oliveira e daqueles que nos apoiam, foi lá que nós incluímos 616 milhões de reais para a conclusão do canal e que se Deus quiser, até o mês de março, nós estaremos chegando com as águas no estado do Ceará.